O que você está fazendo, filha? Ai, é? Você foi passear de carro? Foi? Você gostou do passeio? Gostou? É! Você foi lá ver a bisa? Você foi lá ver a bisa? E esse é do que? De lixar? Como é que lixa? Ah, é assim! Você já lixou? E você vai lixar aqui? Você não vai lixar aqui? Não! Você está cantando ópera? Isso é uma música de ópera? Isso é uma música de ópera?